Salve galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inei. Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa vez, um react. E dessa vez é um seu hero video... E dessa vez eu vou literalmente acabar o vídeo se der risada. Sem meme. Eu vou literalmente acabar o vídeo se der risada. Esse aí é daquele mesmo canal lá que a gente assistiu aquele outro de Kimetsu. O Cultura dos Memes Otakus. E basicamente é um meme de Boku... Memes de Boku no Hero, no caso, né? Ah, bom, Boku no Hero eu li mais um mangá. Eu não assisti tanto. Será que eu não consigo entender os memes? Porque eu também não me meto um resumo de manga. Putz, aí você me pegou. Bom, eu acho que não tem nenhum personagem de Boku no Hero que eu acho engraçado pela aparência. Ainda. Que eu sei. É, bom, eu também não achava o Inosuke engraçado, né? Vai ficar meio foda. Bom, seu hero video acaba. Ele começa agora. Eu vou brincar com eles. E é assim que se brinca. Ah, talvez tá bem longe. Não é possível. Você vai ter algum... Caraca, Caminari, tu tá maluco? Vai matar todo mundo? Faço mais amizade com vocês, né? Massa. Quando aparece uma barata. Lida, use esse carburador pra tirar nós daqui, pelo amor de Deus. Minha mãe do céu! Tá, eu já achei o personagem de Boku no Hero que eu acho engraçado. Explode a barata, Boku no Hero que eu não sabia que ele parecia... Ué, o que? Eu congelo e você coloca fogo da B. Rápido. Ah, é por... Um sapo come inseto. Por que a Tsui tá com medo? Tsui, você é uma vergonha da profissão. Chegará aqui. Pelo amor de Deus, desintegra essa merda. Gindeco. Pera, Boku no Hero. Você é o culpado. Sua má influência. Não tô lembrado não. Nunca nem vi. Você é pequeno. Sempre gritando sem motivo. Não faz nada o dia todo. Mas dorme, caga e chupa. Mamadeira. Um bebê. Eu sou você? Shinya! Idoria, eu estou correto? Corretíssimo, Todoroki. Corretíssimo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Tá. Ó sim. Bem, eu ainda tenho sua cueca. Eita, Priô. O que é que é isso, meu filho? Coitado do Takoyami. Tava ali de boa bebendo seu sucozinho. Ai, de cacã. Pudinzinho. Eu nem a conheço. Mesmo, uma mulher desconhecida te chama de pudin. Ela é totalmente louca. Pera aí. Putz, você é um vilão, rapá? Você é mesmo? Você verá por si mesmo. Bom dia, seus idiotas. O que? Finalmente, arranjaram uma cara pro Shigaraki. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Se você quer ser aceito na minha turma e acompanhar os outros alunos, você tem que melhorar e muito em seu treinamento. Você ainda tem um longo caminho pela frente, criança. Está bem. Eu entendi. O que eu devo fazer... O que foi? Tem um gato bem ali. Pelo amor de... Mesma energia. Shinya! Seu cabelo não está cooperando hoje. Silêncio constrangedor. Ficou maravilhoso. Agora eu entendi. Isso na realidade é uma mania do Bakugou. O que você pensa que é? Seu futuro. Duduruki, você está queimando. Midoriya, arrasador de coração. Está com vergonha. É foda, Midoriya. O cara é foda, né? Claro. Agora escute, idiota. Eu sei que você não está morto. Sim. Não me diga. Dá-me seus sonhos de sede de boi. Ei, garoto. Você conseguiu? Então ele conseguiu mesmo. Vilão. Vítima. Ó. Eu amo aqueles que choram. Então você vai me amar. Smash! Meu Deus do Sandberg. Kachan. Deku. Pe... Pe... O que? Larga minha mão. Shinya! Parece que é um empate. Os dois jogaram pedra. Ah, mas isso não é uma pedra. Na verdade isso é... Uma chaleira de água fervendo. Ah. Ah. Ba... Bakugou. Shoto e seus traumas. E Bakugou, filho da mãe, por saber usá-los. Foda. 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 Oxi, mano. Igualzinho. Morra, malditos germes. Lave suas malditas mãos com água e sabão. Shinya! Por pelo menos 20 segundos. Pratique o distanciamento social, se puder. O trio é só da primeiro lado do conceito pra vocês. Não cheguei próximo a perder. O único personagem que eu achei muito engraçado é que não tá aparecendo muito. Então tá só. Eu tava indo treinar com o All Might. Que é o que tem o Aquick do Raio. Que é tentar de novo o Midura Shonen. Talvez ele me encontrar com a Uraraka-san. Ou melhor, com o Todoroki. É o quê? Tenha um ótimo dia. Bakugou sabe transparecer muito bem seus sentimentos. Eu quero morrer. O Bakugou se é puto ou não acha engraçado? Eu acho legal. Mas tá de boa. O Depressivo da Primeiro B. Finalmente acabou. Vamos buscar um remédio. Seu imbecil Todo-Poderoso. Ah, eu ainda vou. O que foi agora? Oh-oh. Isso está longe de acabar. Na verdade, isso só... Tá começando. Agora foi... É o DAP. Ninguém brinca com o Bakugou. Principalmente quando ele está dormindo. Mano... Que... Chine! Você sempre me importuna para mim ser como você. Então eu decidi deixar a barba crescer. Porque... Porque você está assim. Você nunca fica feliz com qualquer coisa que eu faço. Mas poxa, Todoroki... Essa barba... De gelo! Essa barba ficou muito engraçada. Putz, mano. Hã? Putz. Ô cabelo de merda. O que você está fazendo aqui? Hã? É que... Eu encontrei... O Bakugou. O que? Que merda é essa? Que diabos está olhando? Seu cachorro. Você não acha que ele parece com alguém? Não. Não acho que ele se pareça com alguém. Ah, mas acho que ele se parece com você. Morra! Bum! Mano, o cachorro tem a mesma cara de malvadeza do Bakugou. Hã? Bom... Oxi. Ah. Era mais fácil o Shoto ferver a água. E assim os peixes iriam boiar. Mano, encarrado. Shoto. Que porra! Precisa de uma ajuda na cozinha? Que tal um Todoroki? Dois em um? À direita, bem gelado. Onde você pode fazer seu sorvete picolé. À esquerda, doce, doce calor. Para esquentar a sua comida. Para fazer um churrasquinho. Diga tchau para geladeira e forno. Consiga agora mesmo você, um Todoroki. Cara, eu tô indo muito bem, mano. Será que meu senso de humor tá um pouco quebrado? Não. Bom, eu sou um homem sério. Essa é a verdade. Sério. Você me entende, Midori? Diga. Você me entende? Mano, porra. Mano, porra. Mano, porra. Então o Dabi percebeu que ele havia se tornado uma babá. Dabi cuidando dos seus irmãozinhos. Recebá com o gol do Blast com o GPS. Ótimo trabalho. Você perdeu a saída. Sua desgraça do caramba. Seria assim mesmo, chinê. Eu o invoco. Biribinha, apareça. Onde eu posso ligar pra conseguir o meu Todoroki? Tá fazendo mó calor aqui. Até mesmo o herói número um às vezes tem seu momento de fraqueza mental. Ou fraqueza mesmo. Pelo amor de Deus. Então você gostou? Sim, muito obrigado. Mas eu comi meus lanches muito rápido. Agora estou morrendo de fome. Espere, vou pegar alguma coisa. Não, mas eu estou muito bem desenhado, velho. Filme, não se preocupe. Aperta, espere. Obrigado e tenha um ótimo dia. Olá, senhor. Posso ajudar? Sim, você pode. Izuku, corre. Eita. O quê? Meu Deus do céu, velho. Nós somos criminosos. Desculpa, oh Mike. Desculpa, mãe. Desculpa, Biribinha. Eu falei com vocês. Calma aí. Está na hora de você parar. Estou perdido, mas você pode... Ah, bom. Tá, obrigado pela comida. Mas você pode me ajudar? O cara jogou milho para o mano, velho. Ah, o chinelo. Meu Deus, cara. Marshmallows. Temos aqui um ponto deveras interessante. Interessante para caramba. Odoroki e Kirishma são o perfeito assador de marshmallows. Merda. Ah! Ah! Heróis não podem falar palavrão. Nice smash, Deku. Seu merda. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você vai parar de treinar meu filho agora, entendeu? Agora. Está aí. Um superpoder deveras interessante na fila. Nossa, que incrível. Olha de fundo ali. Lembra um... Psicopata. Eu consigo copiar individualidades? Do que adianta eu copiar individualidades se você não consegue copiar a minha? Putz, eu sou meio... Be-li-za. Ah! Quem me dera ter essas tixinhas? Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Bom, ele é tão inútil assim. Psicopata. Você sabe, o mundo não gira em torno de você, então... O que você falou? Sua ta... Apenas saiba que você desapontou todos nós três na escola. Pega. Ah, obrigado, pai. Eu sabia. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. O cabelo aberto no topo da desenticidade, mano. Os bebem dele são muito bons. E aí, amigo, vai com calma. Às vezes a gente precisa parar e apreciar as coisas simples da vida, como cheirar flores. Campeonato de cheirador de flores. Cara, eu sou um merda mesmo. Mano. Acidentalmente, chutei o Todoroki na cara. E não consegui decidir entre dizer me desculpe. E você está bem. Você se desculpa? É o quê? Todoroki levou uma hora para se levantar. E o Kachan não parou de rir de mim. O que eu faço, Aromaito? Quando você é baiano e te chamam para praticar esportes. Ô, esporte bom, hein? Será que eu vou ganhar? Vamos ver depois do cochilo aqui. Eis que o Bakugou descobre que o Midoriya tem uma individualidade. Tá bravinho, tu tá? Tu tá bravinho? Tchene. Todoroki. Há boato de que tem alguém gay na nossa turma. Tomara que seja o Midoriya, aquele gostoso. Aí, ó. Eu acho que não é o Midoriya, não. Tchene. 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 Tchene.